Olá pessoal ligado do curso Cordas e Música, paz e bem a todos vocês. Com essa videoaula nós vamos conhecer a primeira simbologia adotada dentro da música. Nós vamos conhecer os símbolos que representam as notas musicais. A palavra cifras pode ter muitos significados, mas dentro da linguagem musical, cifra é a representação gráfica de um acorde ou de um único som. As cifras são universais e ocupam pouco espaço na sua escrita, exatamente para facilitar a vida da gente, para serem reconhecidas por qualquer músico independente do seu instrumento. Bem, na aula passada nós conversamos sobre as sete notas musicais e suas ordens. Estão lembrados? Vocês estão práticos nisso já? Como é que é subindo? Dó, re, mi, fa, sol, la, si. E voltando? Si, la, sol, fa, mi, re, dó. Muito bem, espero que você tenha acertado. Para cada nota musical nós vamos conhecer um símbolo. Esse símbolo é representado por letras do nosso próprio alfabeto e essas letras são maiúsculas e escritas com letras de forma. Para ficar prático, vamos ao nosso quadro virtual. Então, como eu disse, a cifra é definida pelo sistema de notação alfabética em que o nome de cada nota musical corresponde a uma letra de A a G. Então, vamos organizar essas letras na seguinte ordem. A, B, C, D, E, F, G. Na ordem do nosso alfabeto, exatamente para facilitar a memorização disso aí. Então, vamos lá. Para a letra A, nós temos a nota Lá. Para a letra B, nós temos o Si. Para o C, nós temos o Dó. Para o D, nós temos o Ré. Para o E, nós temos o Mi. Para o F, nós temos o Fá. E para o G, nós temos o Sol. Mas, normalmente, a gente não diz nessa ordem, né? A gente está acostumado sempre a dizer C, D, E, F, G, A, B. Ou, simplesmente, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora, apenas como curiosidade. Na notação musical alemã, a letra B, independente se ela é maiúscula ou minúscula, ela significa o bemol. E o próprio Si é representado pela letra H. Esses símbolos são muito úteis dentro do nosso estudo musical. Então, é importantíssimo que você pratique na sua casa a memorização dessas letras. Para quem já toca violão um tempinho, já está acostumado, né? Agora, para quem nunca viu isso e está vendo pela primeira vez, demora um pouquinho, né? Agora, para você praticar isso, existem dois exercícios maravilhosos, né? O primeiro é você tentar memorizar rapidamente dizendo o nome da nota, por exemplo, Dó, C, Fá, F, Si, B. E dizendo ao contrário, por exemplo, É, D, Ré, G, Sol, A, Lá. Então, façam esse exercício. Ele pode ser feito mentalmente ou por escrito. Qualquer coisa, pode imprimir um exercício que eu deixei caprichado aqui para vocês na descrição do vídeo. Façam a lápis, porque se vocês errarem, já dá para consertar. E já aconselho a vocês a comprarem o caderno de música, ok? Porque nós já vamos começar a utilizar o caderno de música em breve. Então, esses exercícios, mesmo que eu ainda não tenha falado sobre a partitura em si, mas já vai praticando o exercício na parte que está em branca do caderno, na parte que tem as linhas do pentagrama. Já vai usando o caderno para você já pegar a intimidade com ele, ok? Então, bons exercícios. Na nossa próxima aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre as cifras para os acordes. Porque nessa aula, nós apenas falamos sobre as cifras para as notas musicais. Agora, para as cifras, nós temos muitos outros símbolos que podem acompanhar cada símbolo desse, que é a cifra, ok? Então, bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Legenda Adriana Zanotto